Que falta me faz um sol, mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que falta eu sinto de mim, vem Que falta me faz um sol, mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero uma dor que acabe o meu sofrer Um sofrer que eu sinto assim e alegre o meu viver Eu só quero uma dor que acabe o meu sofrer Um sofrer que eu sinto assim e alegre o meu viver Que falta eu sinto de mim, vem Que falta me faz um sol, mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que falta eu sinto de mim, vem Que falta me faz um sol, mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero uma dor que acabe o meu sofrer Um sofrer que eu sinto assim e alegre o meu viver Eu só quero uma dor que acabe o meu sofrer Um sofrer que eu sinto assim e alegre o meu viver Eu só quero uma dor que acabe o meu viver Eu só quero uma dor que acabe o meu ser Eu só quero uma dor de cor